Boa tarde, nós somos da Escola Secundária da Baixa da Banheira e elaborámos um nome cujo nome é Pesquisa de Anisakis em Carapaus, Tracuj, Tracuj e sua importância para a saúde. Gostaria de mencionar primeiro que Portugal é o país da União Europeia com maior consumo de peixes, sendo os terceiros maiores a nível mundial. De acordo com o regulamento, tem desculpa, estou assim um pouco nervosa, foi estabelecido o Ministro do Regulamento da União Europeia que os peixes contaminados sejam segurados que não são colocados devido ao público. Foram feitos estudos em todo o mundo e foram evidenciados a presença de parasitas em vários peixes. Os problemas dos peixes com parasitas causam perda de valor económico dos recursos físicos, riscos ao nível da saúde pública, como a iconosinose, que é doença transmitida ao homem ao ingerir pães contaminados com parasitas, o que levou a Organização Mundial da Saúde a considerar um dos maiores problemas sanitários. A maioria dos parasitas que existem em vários peixes são do Filo do Mato, da Penina de Zaquidai e do Género Anisagos. Este Filo inclui as lombrigas conhecidas de todos. 5 de vida danizados. Os parasitas encontram-se em outros costaços, na sua forma a lavar L3. Os peixes carnívoros, ao ingerirem essas peças, ficam contaminados por essas larvas. Os humanos, ao ingerirem peixe cru ou mal cozido, adquirirem-se a parasitose. Anisagos. Parasitose por anisagos, causando a inflamação do tubo digestivo pela presença de flávores vivas, originando dor, vômitos, diareia. A alergia alimentar pelas potrinas rechegas de parasitas, origina a urticária, a enxotema e o choque anapolítico. Carapalos. Tracuros, tracuros, é uma espécie economicamente importante em Portugal, foi utilizada para fazer o estudo parasita do nosso trabalho. O objetivo foi pesquisar parasitas em carapalos, benditos ao público em Portugal, consensualizar os riscos inerentes ao seu consumo e apontar práticas de confecção adequada que os minimizam. O estudo parasitológico foi realizado em duas partes. A parte da alfa foi realizada no Instituto Português de Mar e da Atmosfera e a parte d foi realizada no laboratório das falso da área da Baixa da Planeta. Cada espécie foi pesado e medido. Seguida, proceder-se à dissecação da Capidade do Minovo. Vamos ver isto aqui. Destacaram-se os vários órgãos internos com o objetivo de pesquisar larvas e observar a sua mobilidade, tanto a olho nu como a lupa binocular. Identificaram-se larvas como sendo anisakis. Algumas larvas estavam soltas, e outras enquistadas na espiral plana. Diz-me, não. Vamos falar um recolhador. Vamos lá. Seguida, proceder-se à análise estatística dos resultados. A análise estatística dos resultados foi lançado um total de 31 caixas na parcial de estudo, com um peso médio de 133,6 gramas e um comprimento médio de 27,35 centímetros. Na parte de bem de estudo, foi lançado um total de 34 carapaus, com um peso médio de 156,2 gramas e 25,5 centímetros. O total de parasitas encontrados na parte A do estudo foi de 192, e na parte B, 199 parasitas. Os máximos foram de 23 e 17, respectivamente, aos estudos A e B. A prevalência, que é a percentagem de peixes transitários entre peixes analisados, foi elevada, tanto na parte A como na parte B. Na parte A, foi de 90% e na parte B, 35%. A intensidade média de parasitas entre peixes parasitados foi de 69% e a mutância média de... 69%, desculpa, 6,9% e a mutância média de parasitas entre peixes analisados foi de 6,14%. Na parte A, 5,9% e na parte B. Foi possível realizar uma correlação entre o número de parasitas e o cumprimento dos carapaus. Podemos observar nos gráficos que, quanto maior for o carapaus, o cumprimento do carapaus, maior o número de parasitas. Na parte A do estudo, a maior porcentagem de parasitas foi encontrada em que está nas vísceras, com 63%, e na parte B. São livres, na cavidade abdominal, com 59%. A menor porcentagem que foi encontrada nos músculos, que é de 3% na parte B, do estudo e 100% na parte A. Este trabalho permitiu a atuação de parasitas do gênero Anisakis em carapaus a curso a curso. A qualificação das larvas recolhidas foram concordantes com os estudos, enquanto analisámos todos os artigos em perfumes. Por exemplo, os níveis de infecção dos estudos variavam de 18,7% a 100% de prevalência, sendo a maioria inferior ao nosso. Os resultados podem variar também em função de metodologias utilizadas. Neste trabalho, a observação a que os focos utilizados aparecem-nos adequada para a proteção do peixe, dos parasitas do peixe. Em pesquisas futuras, poderiam ser utilizadas com as metodologias mais precisas, como a inspeção visual, transdominação ou a observação com o estudo em produtos adimensionados. Os resultados permitiram fazer uma colulação positiva entre a infecção e o comprimento do carapaus, devido à transferência repetida de parasitas dentro da sua cadeia alimentar. Ou seja, ao longo do seu crescimento, o carapaus recebe grande quantidade de pistáceos e pequenos peixes, ora estes já infectados, acumulando-os, o que é muito significativo em carapaus maiores e mais velhos. Em conclusão, é incontornável que existem parasitas nos peixes selvagens. Também é certo o que causam. Antes da kidose, quando se come, peixe cru ou roubo cozinado. No entanto, é inconstitucionável o valor nutricional do peixe, o que é importante no hábito alimentar português. A forma de lidar com estes riscos deve-se como implementar campanhas de informação aos cidadãos, como nós fizemos na nossa escola no dia a paz e para os nossos alunos. A principal mensagem que depois queremos interpassar são as práticas de preparação que produzem os riscos, como em bicharar, que é beber as bicharas e também iluminar os parasitas da cavidade abdominal, cozinhar-se, esta prática deve proceder-se a altas temperaturas, a altas temperaturas e, se pretendem consumir peixe cru, tal como o sushi, deve-se congelar brevemente de, no mínimo, quatro dias. Isto é um congelador normal, podendo, assim, iniciar-se tratos como este e como este. É só por mencionar que esqueci-me de ter que as bicharas onde foram encontrados os parasitas foi nos cegos colóricos, no fígado e no estômago. Por último, resta-nos a agradecer à Dra. Paula Ramos por nos ter recebido com extrema habilidade e por ter despertado o interesse para com este tema. Agradecendo-nos à MTC, especificamente ao Diogo Geraldo e ao Bernardo Mata. e resta-nos a agradecer aos nossos professores e especialmente à professora Dina por nos ter ajudado a realizar este trabalho com muito empenho e com muita motivação. Obrigada. Parabéns. Parabéns pela vossa apresentação. Muito orgia, muito objetiva, muito dinâmica, e concisa, vocês conhecem uma imensa informação com muito poucas palavras, muito cheio. E agora gostava-lhes de perguntar da vossa experiência. Eu vi que vocês analisaram duas espécies, pelo menos vocês têm parte A e parte B. Como fizemos um post-possetório da escola. A espécie não era a mesma. A grapau, a imagem que eu tenho era a bofaneca, que comentou, é uma espécie de grapau, que tem todos os bebinhos de inglês. A animada foi com uma abertura para os modelos, para usar um modeloですね. E tanto no laboratório de IPME, como na escola, usámos a palavra para migrantes. Claro, claro, claro. Outra questão sobre privilidade, Como é que vocês prepararam as amostras das bichas para não usar o que quisermos com as cifras? Depois de esse caso, nós uma... Fizemos a pinta de dessicações do carapau. Do carapau da gravidade do Norton, como mostramos por vídeo. Depois retiramos e... Retiramos os órgãos internos do carapau e observámos uma discórdica que alguém dizem. Queríamos fazer? Sim, sim. Com uma... com as mudanças. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Eu tenho o meu computador. Por que vocês estão todos longe do microplante? Bem, quer que vá... Não é vocês terem medo? Há tantos que dizem na apresentação, que está fantástica, que não lhes paramos, que deviam, para futuros trabalhos, que deviam usar metodologias mais precisas, não é? Para ter outros tipos de resultados. E logo no início, vocês dizem, uma delas, que propõe a inspeção visual. Vocês não usaram a inspeção visual? Se não tem erro, a inspeção visual consiste em encontrar o cachete de letras. Nós não fizemos isso. Nós fizemos a observação da questão. Ok. A inspeção visual, acho que a inspeção visual também foi o que quiser. Eu também tenho duas questões e uma recomendação de fazer, não só para vocês, mas para os outros grupos que já vi, que é que tenham cuidado quando metem o nome científico das espécies, usarem e terem e tal. Foram só vocês, nestas apresentações. É só uma recomendação. Pois é, vocês viram parasitas inquistados e livres. As duas formas são responsáveis pela doença? Sabe-se? Certo? Se não souber, não faz mal. Pode ser o futuro futuro. Não conseguimos responder à questão, mas vamos procurar estudar mais sobre isso. A segunda questão é, vocês fizeram uma regulação para ver se o tamanho tinha a ver com o número de pesitas, não foi? Se vocês acham que o número de amostras que usaram é suficiente para validar essa conclusão? O Diogo é muito mal. Eu vou vos salvar. Se não conseguirem responder, é normal, está bem? É que eu tenho um nick a mal. Eu vou falar algo, não vou sair aqui no microfone. Eu gostaria muito da apresentação, mas eu pedi um parabéns. e, portanto, acho que vocês sentiam bem em tudo o que fizeram aqui e até onde conseguiriam ir mais longe sobre a população eu só tenho a dizer que também é importante quando fazemos aqueles gráficos e onde conseguimos sempre por ali uma régua de população, mas é importante ver o índice de população qual é que é o valor desse índice, porque naqueles gráficos está lá a régua de população, mas eu acho que o significado estatístico daquilo não sei se tem tanto significado então gostaria de ver quando vejo aquele gráfico, já prestava aquela altura de população eu tenho um gráfico de experiência de tal e o português da gesta e os pontos estão espalhados de todo lado eu acho que a pergunta de exploração é bastante não é só quer dizer, é que tem que se ver o valor é que eu dependo basicamente da escala de x e da escala de 3.5 é que eu tenho que fazer pela é a definição de títulos da verga ainda assim ajustando a comunidade pois e que eu não existenciar na arte e com agora eu devia é que eu tenho que fazer muito obrigado não dá uma pergunta é que eu tenho que fazer 3 vezes, aliás, falhei com eles várias vezes por não estar em Itália, e cada vez que muda de computador, deixa de estar em Itália. Antes de concreto, estive ali no gabinete técnico e voltou a passar a deixar de estar em Itália. Não sei se é caro, mas... É, aconteceu um pouco... Descada, descada. 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 Descada, descada. Descada. Descada, desculpa, 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 desculpa. Desculpa, 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 desculpa.